Tchau, tchau, tchau É, velho, xalei É, velho, xalei Vai, Galinha, vai chorar Quem é que sai? Xalei, sai? É, vai levar, vai levar Quem é que sai? Sai Vai, xalei Abre, vem comigo Abre, vem comigo Ele vem comigo, sai, trabalhando Abriu, abriu Trabalhando, sai Eu, Tizinho, 3x0 no meu bolso É, vai levar Agora ele querrar Agora ele querrar Agora ele quer queimar Só ele vai é, xalei Só ele faz Tô matando mesmo Tô matando mesmo Tô matando mesmo A fechada valeu Tem nem nao que deixa eu lá A gente sabia que, pô Ela fechada Botei em sério, ó Eu sou desesperado. Eu sou eu e eu na ficha. 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 Eu sou eu e na ficha. Eu sou eu e eu na ficha. Agora eu apareceu. Eu e eu na ficha. Vai lá, gente. Vai até essa casa. Eu vou ver mesmo. É, vai jogar. Vou levar só o dinheiro. Não vai levar não. E eu falei que já tá juntando é pra com ele. Você não ganhou. Ele já passou de levar. Foi pro quatro não. Fica o que eu chego na louça. Não sabia que a hora desse humor foi gordo, eu vou e não vou e não vou e não vou. Eu vou e não vou e não vou. Você vai e não vai. E não vai e não vai. Ô rapaz, ô mano. Tudo vai nessa? É a nossa e não vai dormir. Vou e não vai. Vamos lá para lá para o lugar. Vamos. Não, 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 não. O que é? É da fechada, né? Pensei que era na ficha Não, cair na ficha, né? Não, pode te pegar hoje, cara Não, não pode te pegar Não, não é? Pensei que era na ficha Vai bailar no barco Já? O barulho junto O mano perdeu também 7% pra derrubar Você apostou? Foi! Não tinha perdido Não tinha perdido, não é nada É normal É normal Tem que chorar mesmo Tem que chorar ou tu rir Só perdeu porque apostou foi já Leva ele aqui, cara dele Olha aqui amor Que amor da minha vida Olha aqui o vinho do Brasil Para o vinho do Brasil Acho que é o vinho do Brasil Ai amor O vinho da partida do seu roxo Pode botar até um milhão Essa ficha ali Essa ficha ali Eu vou perder mais nunca Mas nunca eu vou perder essa ficha mais certo Mas nunca Nem se ele fizer o feitiço aí na mesa Umba! É, pô Nem se ele fizer o vinho do Brasil Vai me intimidar Vai me intimidar mesmo Que chave é essa? Desculpa, desculpa Ai que uva Que uva Que uva Que uva Que uva É mesmo Que uva Passa Minha Que uva Ali é a Boa Glorão Fala Não é o teu Tá Não é o teu Caramba Fumba Vem Vem Caramba Não sabe o que é? Putz! Não aprendeu nada! O vestido deu lugar no outro! Fechou pra cruz! A gente vai sair assim a Rússia... É o último aqui que vai dar mais! A Rússia fechou pra cruz! A Rússia vai passar tudo, mano! A Rússia vai passar tudo, mano! É um bom? 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 Entendeu? É um bom? 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 Meu filho, você matou as quatro bolas! Você tem a mão de uma barra? Bem, por certeza! Como é que você mata quatro bolas por uma barra? Uma, duas, três? Me explica isso! É muita sorte para uma pessoa só! Ufa! É, mas não existe! Complicamente mesmo! Vai! Pode sair, vai! 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 Aqui no Rio vai chamar ele tudo. É, vai chamar ele tudo. Lá eles tratam a gente... Vai ter que encarar o charão. Vai ter que encarar o charão. O charão é o mais fácil. O charão é o mais fácil. O charão é o mais fácil. Por aí, por aí, por aí. Ô! Eu sei, você não sabe não. O charão é o mais fácil. Prima, o charão é o mais fácil. Vocês criaram um bom mancha, Ele vinha do que foi aí. Ele vinha do que foi aí. Deixaram o homem vim por ele de maneira? Deixaram vim para cá. Ele aproveiteu. Deixaram o homem vim por ele de maneira ou se criou? O queimado! Pode queimar, tem que bater. Eu vou sempre na bola, Charlie. Tem 100 na bosta. Vai, 50. 50 e passa. 50 e me passa. Vai. Tá achando que eu vou deixar uma olhezinha? Vou queimar, Ruxi. Que chave é essa? Chave você, hein? Queimado mesmo? Pode ir lá, caralho. Porra. Tem 9 e 100. Tem que ir lá no resto. Vai, vai. Vai, vai. Eu sei que Deus quiser, mano. Vou soltar e matar. Não sei não, hein? É bem mesmo esse jogo. Eu sei que ele tá bem. Esqueci. Tá fechado. Tá fechado. Não, tô falando. É louco. Tem que eu pôr mão de ele na fichada. Tá fechado. Tá fechado. Eu vou dar na ficha. Olha aí, olha aí. Tá fechado. Não é, é, tá fechado. Então vou chamar o louco pra vocês. Tô lá. Tô louco aí. delicioso pãozinho com ovos. Valeu galera? O que eu quero é só pedir no balcão e eu, Rafael, eu também tenho outros. E temos também o nosso amigo direito, a nossa coxinha de galinha, o lado esquerdo, o ovo com arco e a salchicha recheada. Vamos aí galera, só pedir no balcão, eu digo que ela vai entender vocês. Lembrado também que tem um delicioso pãozinho, tem um pudim também. Não, 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 não. Vou que merda a beira, vim pra beira, tá aí seu saco. Não, não, olha a beira. É aquele escarabão de rodar que aprende. Essa merda vai dar não. Não, não, olha a beira. . 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 E a minha mata, porra? Tu morre! Falei! Um perno de dias que nós vamos adicionar. De tudo! Falei! Fora, Tavis! Falei! 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 . 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 Tentei baixar essa desgraça que eu não consigo ali, mas não é assim, não. Parece que vai assim. Tentei baixar essa desgraça que eu não consigo ali, mas 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 não consigo ali. Alô, rapaz, alô. Aquele pãozinho do Evo te espera. Alô, 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 tem um galo nessa partida, eu sou rostinho, vem. Alô, Alô. Qual é a bola dele, Alô? É o amarelo. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, 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 Alô. Vamos ser quente, vai. Vermelho e amarelo. Dois, dois com o outro. Vamos lá, vou te dar agora, vai valer cinquenta. Vou te dar uma bola no pódio, vai valer cinquenta. Vou te dar uma bola no pódio, vai valer cinquenta, cara. Pô! Essa aí não é que tá cominhada. Pô, você atirou duas, cara. Cara, batido lá de carro, atirou aqui. Saiu? Olha lá, olha aí. Esse bagulho ali. Assim mesmo, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ei, boli. Ô, Vi. Oi. Tira esse cara daqui, mano. Já tá com ninguém inteiro. Oi, tá cheio de burro? Pimenta aí, Zaca. O gol rolou, é sério, pô. Já vem pariu de burro pra dar uma olhada? É, eu já. Brincadeira tem limite, pô. Com a mão na mesa, 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 pô. Vamos brincar agora, botar a mão na mesa, o cara jogando? Não, 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 não. O jogo é sério, pô. Suporta o valor. Olha aí, já. Olha aí, tá preto, hein? Vem, bote. A corzinha tá preto. Eu não tive sozinho. Já é, já é. Desculpa, cê não dá parte, não dá para despedir. É doido. Que nome eu sou da empresa? Perreta bem, não conhece isso aqui, não. Com a mão na mesa, pô. Com a mão na mesa, pô. Olha aí, rapaz. Eu não tinha medo de tomar por aí, meus irmãos. Não tem medo de tomar por aí, meus irmãos. Fala, branquinho. Eu não faço isso, não. Eu mato. Sai logo atirando, né, mano? É. M16. Sai logo matar. Que isso, cara? Agora sim, bebê! Voltamos ao jogo! Que isso, que isso, que isso. 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 Lembrando da galera que tá saindo aquele suculento com ovos. Eu vou ser quanto que ele mata a bola. Entendeu? É, só um tom seco, né? Que isso, cara? Pra você, cara, eu fiz o pau. Que foi fora, né? Tem que jogar na tifinha, se eu erra a bola, né? Olha, ó, pedo. Não vai dar porrada ali! Não vai dar porrada ali! Não vai pular, sabe, que valeu, então. Joga a bola no polio, né? Esse chefe, ó. Passe aqui! Passe aqui! Tá, pô. Tá, pô. . . . . . . Cabe, tu não foi direito aqui. Cê não vai, ele mata. 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 Caramba, hein? Vai, salva. E vela aí? E cá? Que chato? Não se mata, homem. É uma vida sem empurra na amarela, mas põe pra frente. Aí tampouco ele sai matando. Onde vai, só chora. Ah, 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 ah. Onde vai, só dá. Outra. Outra pegou melhor que a bolinha. Eita, negro. Agora vai. Essa bola puxa bem, pô. É o Paulinho Pedreira. Pedeu o Budinho, hein, Budinho? Eu sou o Paulinho Pedreira, pô. O Fortaleza, ó. O Fortaleza é o mesmo senhor de Janeiro, ó. Eu sou Fortaleza, pô. Se ele me der uma bola, o Paulinho vai sair de cá, tô pesado. Pô. Porra, ele vai caralho, duas, ele vai sair, não tem a viada. Pensei ali em botar o dinheiro. Vamos botar pra cá. Não estamos sofrendo, não estamos sofrendo. Pode escolher o valor. Amigo, você, chave. Qualquer um ganha esse dinheiro. Tá de sacanagem. Bota o carvão, cara. Bota o carvão pra eu botar as fotos no bolso, hein? Bota aí, gente sem regra. É a multiparação do Imer. Tem que ter dinheiro de dinheiro aqui, cara. Nenhum aqui, bota o dele igual o Chale. Tem que ser o diferente do outro. É mentira. Ele bota quatro mil. Bota só o que aquilo, né? Você não bota o centavo, não. Volta, amigo. Vem, eu boto dinheiro. Volta o que? O paloço vem na casa. Não tem como espiar. Pô, tá maluco. Tem que parar mesmo. Sinusca. Chari, vamos chamar de galinha, Chari. Galinha zerado, hein? Ganhou? 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 Eu ia ser rico, eu ia te dar meu dinheiro todo. Vê se você erra. Quando você não vai chorando, o pessoal vai viver só no Charles. Charles, vem aqui. Eu queria que fosse rico. É, ia ser nós dois todo dia. Eu queria que fosse rico. Se fosse rico, eu nem trabalhava. Porque era negação, tu vai trabalhar comigo. Ia ser dois mil na ficha. Eu fiquei com uma galinha dessa. Ai, eu não falei. Não falei. Se fosse rico, eu nem trabalhava. E aí eu que chora da linha. E aí eu que chora da linha. E aí eu que chora da linha. Bicho, são demões 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 Marcos Têm uma Faz um Têm um Seu segundo, olha aí. Já viu o meu gol, viu? Não, eu tava passando não, tem que botar a perna aí, ó. Pegando a feição, hein? . 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 Pra passar tempo. Vai! Se me der uma cenariedade, eu vou te queirando também. Pra passar tempo. Vou pegar uma de queirando pra você. Daniel, lembra a vada aqui de que você pegou ele na insada. Eu vou mesmo. Eu vou até afiar um taca ali. Vou jogar o chute de um taca aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Alô galera, lembrando que a nossa bebê tá olhando pra vocês. É isso aí galera. É isso aí galera. Nós estamos servindo aquela coxinha de galinha. Do lado esquerdo, ovo recheado com carne. Em seguida, um super delicioso molho de carne. Isso aí. Isso aí. Temos também a linguiça calabresa. Pode comer piteia ou cortadinha. Isso aí. Escolha. Escolha, meu filho. Isso aí é meu filho. É. É, é, é. É, é, é. Livrando a galera aqui no Domingão, torneio no senhor Rafael, na Vila Guzeiro. Cacuzinho. Bora. Vamos lá. Vamos trabalhar, velho. Deixa eu voltar na putadeira. É, senhor. Vai sair de novo lá do meio, chefe. Pode. Vai, primário. Como é que tá o fundo isso aí? Tá que sobrado? Vou lá só pra ver esse pô. Você tem que aparecer umas vezes. Vila, vou lá só pra ver esse pô. Vila, vou lá só pra ver esse pô. Vai! Pra ver meu lado, é? Vila, vai. Vila, vai um lado. Pai. Pai. Vou lá. Vila. 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 Calma aí. Ele é camarada primeiro. Fala, senhor. Quem quer falar de quem pra ele? Quem vai falar? Fala, senhor. Ele mandou um abraço pro senhor. Fala com ele. Não está se desesperado. Os caras estão confundidos. Lá em Rio das Pedras. Fala, pessoal. Todo mundo. Começa a... Onde era o castelo? Lá vendeu, né? Não. Claro, de jeito. Castelo das Pedras. Romário que ia muito pra lá, né? Trabalho 15 anos na Castelo. Trabalho? Agora é porque tem Castelo no Rio das Pedras e o Castelo lá no São Gonçalo. E as forças continuam. E as forças continuam. Não é vida? Só bom, bota pra não quebrar. Bota pra não quebrar. Tá bom, mano. Pra você quebrar, bolinha. É igual algum gai... É assim, ó. Leva meu dinheiro, mas não leva a minha coragem. Tá bom. Ele, mano. Não leva o dinheiro, leva lá. É o possível, né? ... Passa a moção, ó. office, pessoal... ... Às... ... Ô, Charles. Charles. Ô, Charles. Uma! Tiago, tem quieta aqui, eu vou jogar a cena de quebra discutir. Ó, mentira, tu fala... Cara, seu Tiago, uma bola, manda essa lita. Eu sou doido, né? Eu tô seguindo, cara. Passando, imagina. Passar pra mulher, tio. Eu gosto de passar. Tiago, vai pra mim. Vai jogar ele hoje? Vai parar! Vai parar! Chefe! Charlin! Charlin, tem neva escura. Caralho! Caralho, produção legal! Caralho, produção! Caralho, produção! Quatro cerveja, mano. Tô assinando em nada! Tô assinando em nada! Quintena. Quintena. Tô assinando em! Tô assinando em nada! Quintena. Ganso! Ui! Quintena! Quintena! Tem ela! Não, 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 não Eu sei Como é que eu ganhei 20 anos? Não, não, não Não, não Senhor Valdo, arruma o giz branco aí Senhor Valdo Giz branco Não, não Não, não Trinta e oito Trinta e oito Trinta e oito Não, não Ni meu Não, quieta e oito Valeu? Sure, não bota a Rataçã Você presta o paninho do tempo aí pra ela Pode voar Que seja Já vai voar Vai voar Vai voar É, vai voar É, vai voar . 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 O que é isso? 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 O que é isso?